E hoje, nós vamos ter o que, meu xinha? O que? Nanoninho! E a gente gosta de nanoninho, meu xinha? A gente adora! E é um nanoninho novo, sabe? Que a mamãe nunca fez pra gente. É verdade! O nome dele é Nanoninho Cereais. E eu vou adorar encher meu bucho! Na brincadeira de hoje, nós vamos fazer esse nanoninho aqui. Ele é danoninho cereais. Eu já comi tudo que estava aqui dentro, lavei e deixei a tampinha aqui. Pra gente poder colocar o danoninho aqui dentro e depois colar a tampinha. Então, nós vamos precisar de creme branco. Eu vou usar também corante alimentício na cor laranja. Se você não tiver corante, você pode fazer um corante que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou precisar também de um pouquinho de água. Eu vou usar uma pistola de cola quente pra colar. Mas se você não tiver, pode ser com cola comum. Só vai demorar um pouquinho mais pra colar. Então, eu vou começar pegando o meu creme. E vou colocar algumas colheres de creme nessa panelinha aqui. A quantidade de creme também vai depender sempre de quanto danoninho você quer fazer pra sua baby. Quantas babies você tem, se tem muitas ou poucas. Se elas têm muita fome ou pouquinha fome. Então, vai depender bastante. Eu vou fazer a metade dessa panelinha. Que é pra caber naqueles quatro potinhos que eu tenho. Que é o de danoninho cereais. Agora eu vou pegar aquele pouquinho de água que eu tenho. E vou colocar uma gotinha de corante. Só uma, porque esse danoninho cereais, ele é bem clarinho. Então, não precisa de muito. Uma gotinha já está bom. Então, eu vou misturar bem assim. Agora eu vou colocar aos poucos aqui. Primeiro eu vou colocar um pouquinho e vou mexer. Pra ver se já está na cor que eu quero. Então, vamos lá. Aqui ele ainda não ficou na cor que eu quero. Então, eu vou colocar um pouquinho mais da minha misturinha de água com corante. Um pouquinho mais. E vamos continuar a mexer. Agora ele já está pronto. Vou abrir aqui, essa parte de cá. E vou colocar aqui dentro a misturinha que a gente fez. Para colar aqui, eu vou usar uma pistola de corante. Cola quente. Mas se você não tiver, você pode usar a cola comum. Ela só vai demorar um pouquinho mais pra colar do que a cola quente. E ele vai ficar assim, ó. Você pode guardar pra dar sua baby depois. Ou você pode dar pra ela na mesma hora. Ó, mamãe. Eu vou querer comer na mesma hora. Nada de guardar pra depois, hein? Eu também, mamãe. Na mesma hora. Depois não quero. Eu quero agora. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora eu vou dar pra minhas baby. Então, eu vou quebrar aqui. Pronto. E vou dar um pra mandinha e um pra mel. Prontinho. Vamos abrir aqui a embalagem. E aqui dentro está o nosso danoninho. Então, vamos lá, Melzinha. Você vai ser a primeira a comer hoje, hein? Abre o bocão. Olá, mamãe. Hum, que gostoso, mamãe. É. Que delícia. Isso mesmo. Vamos brincar? Hum, que gostoso. Não, obrigada. Brincadeirinha. Então, tá bom. Opa. Cante comigo. Tá caindo. Mãe, por favor. Calma, mamãe. Vai dar, Melzinha. Não. Você hoje está com muita fome, Melzinha. Estou satisfeita. Vem cá, Melzinha. Ah, Melzinha. Adora brincar. Opa. De nada, mamãe. De nada. Agora vamos lá, Amandinha. A sua vez comeu o danoninho. Até que enfim, né, mamãe. Eu pensei que minha vez só ia chegar daqui aos 40 anos. Não, Amandinha. Calma. Chegou a sua vez, ó. A mamãe vai abrir aqui o seu danoninho pra você comer tudinho. Pegar aqui uma colherzinha pra você. Vamos lá. Hum. Hum. Ah, delícia, mamãe. Hum. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho, mamãe. Então, tá bom. Hum. Ai, como eu gosto. Ai, eu gosto muito. Hum. Hum. Nossa. Que negócio que acaba rápido. Eu não dei nem umas calenta colheladas. Ô, mamãe. Então, agora você já vai, né? Vou sim, meninas. Fiquem quietinhas, tá? Ei, você já vai então, mamãe? Vou sim. Um beijinho pra vocês. Pra você também, mamãe. Tchauzinho, mamãezinha. Ei, tchau. Ih, ela já foi. Por que que você que é interessada que ela já foi? É nada, Mel. Pode ir brincar que eu vou também. Tá bom então, hein. Tchau, hein, Amandinha. Tchau, Mel. Vamos lá brincar, hein. Tchau. Peguei. Ah, olha, dona Mel. E você, dona Amanda, o que você tá fazendo com a mão na noninho? Não é nada, não. Ia pegar pra você. Pra mim? Vocês acreditam nisso, criança? Vocês acreditam que a mandinha ia pegar a noninho pra mim? Quer vir aqui pra mim saber, hein. Não quer vir não, não quer vir não. Quer vir sim, não quer vir não. Quer vir sim, quer vir não. E agora que nós duas queremos a noninho, o que nós vamos fazer? Ué, Amandinha, a gente divide. É um pra você e um pra mim. Ah, então tá bom. Tá vendo, Amandinha? Como tudo dá certo, ó. Um pra você e um pra mim. É mesmo. Mas como é que nós vamos descolar eles aí, hein, Mel? Ah, eu não sei. Pra que abar tem que ter fochinha, gente. Não tem fochinha, quer gente? É neném. Olha a gola. Não, 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 não. Chega pra lá, meu dia, minha mãe. Ei, viu que acha? Rapidinho nós resolvemos o problema, hein. Você é novo aqui no canal. Não esquece de se inscrever. Pra ver tudo legal que a gente faz. Confusão, babado, guitarrê, com nanoninho. E dá um não, cheguei, mena de lá, me likei. Beijo. Mua! Mua! Mua!